Vocês estavam me perguntando quais os antialérgicos que não causam sono. Muitas vezes a gente tá espirrando, corizando, né? A gente tá com aquela coceira chata e a gente não quer tomar antialérgicos que vai fazer a gente sentir sono, né? Porque às vezes a gente trabalha, às vezes a gente dirige e às vezes esses que causam sono podem nos deixar um pouco grogue aí. A gente não vai conseguir fazer as coisas do dia a dia. Vou mostrar dois pra vocês que não provocam sono que vocês podem estar utilizando. O primeiro é o ebastel, né? Ele é a base de ebastina e ele serve pra coceira, espirros, coriza, né? Existe ele tanto em líquido quanto em comprimido e o melhor é que ele não provoca sono, tá? E a segunda opção que nós temos é a loratadina. Ela também serve aí pra coceira, espirros e também coriza e ele também é encontrado em líquido e em comprimido. Então assim, se vocês não querem sentir sono tomando antialérgico essas duas são ótimas opções pra vocês aí que estiverem com alguns desses problemas, tá? Então assim, vamos lá. E aí